Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos para mais um vídeo no canal, tá? No vídeo de hoje é transferência de abelha jataí, pessoal. Porém, é uma transferência top de linha, tá? A abelha jataí que está numa isca de 2 ou 3 litros, tá? Não sei o certo. Está bem pesada, aparentemente tem bastante alimento, tá? Antes de iniciar, eu vou pedir para você dar aquele like, compartilhar com seus amigos, tá? Se inscrever no canal, quem não é inscrito, tá, pessoal? Lembrando de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Pessoal, para vocês aí que não fez transferência, tá? Em dúvida, eu falo isso porque tem sempre pessoas novas entrando aqui, tá? Transfira suas abelhas das isca para a caixa, tá? É muito importante, dentro da caixa você consegue auxiliar melhor a sua colônia, beleza? Se ela precisa de alimento, de cera, dá um melhor conforto para ela, tá? Lembre-se, sempre caixa grossa, 3 centímetros para cima, beleza? Vamos pensar no conforto térmico das nossas abelhas, né? E no melhor, e no bem-estar para elas, beleza? Pessoal, essa é a jataizinha que eu vou transferir. Olha aqui que entrada linda! Muito bonita, né? A gente chama de estar bem forte, tá? Hoje o dia está um pouquinho escuro, tá? Mas está quente, está calor, por isso que eu vou transferir, tá? 26 graus agora, tá? É uma temperatura que eu posso fazer transferência sem nenhum problema. A isca está bem cheia, pessoal. Está bem pesada, tá? Para isso, eu vou precisar de um estilete, tá? Uma fita crepe. Eu utilizo essa automotiva, tá? Algumas pessoas perguntam, né? Fita crepe automotiva, você compra aí no Mercado Livre. Eu prefiro dessa marca Dery, né? Tem várias outras também, mas essa é muito boa. A caixa que eu vou estar colocando ela já teve abelhinha dentro, mas morreu, né? Definhou. É uma caixa 12 por 12, 5 centímetros de espessura, tá? Pinos, a madeira, porém vernizada, tá, pessoal? Aqui é o ninho, né? Os dois módulos, está dando 14 de altura. E eu já acrescento a melgueira, beleza? Então vamos para o vídeo aí. Fica até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver essa transferência. Pessoal, vamos dar início à transferência. É isso que está com peso legal, tá? Mas pode ser também, pessoal, que seja papelão úmido, tá? Aqui a gente já deixa ao lado aqui um pote, né? Porque se tiver bastante mel, a gente coloca ali dentro. Pessoal, para quem tem dúvida desse saquinho aqui, é saco de toner, tá? Medida dele é 22 por 45 ou 20 por 50, beleza? Vocês encontram nessa medida aí, ó. É, tem um... tem umidade simples. Vocês podem estar observando aí como a gente faz as nossas iscas, né? Sempre bem feita. Ela ficou bastante tempo no mato, tá? Então é comum que fique úmida. Ó, três saquinhos eu coloquei nela. Essa umidade aqui não é um bom sinal, tá? Mas acontece. Interessante, pessoal. Sempre manter isso que em pé, tá? Mas se você precisar virar um pouco, não terá problema, tá? Não é morrer o enxame por causa disso. Mas é bom sempre manter nessa posição, tá? Olha aí, pessoal. Bastante umidade, então talvez seja isso o peso. Tá muito pesada. A gente acha que é mel e, na verdade, não é tanto mel. Vamos ver. Mas dentro tá seco, ó, pessoal. É mais entre o papelão e o plástico. Tá cheia. Que bacana, hein? É, realmente, pessoal. O peso já diminuiu bastante. Vamos tirar tudo aqui. Eu vou ter que limpar minhas mãos. Porque sujou de água. Um papelão velho. Vai, pessoal. Prontinho, pessoal. Lavei as minhas mãos, tá? Aqui, sujou bastante. Se vocês observarem, ó. Eu sempre faço furo aqui em cima. Sempre quando eu lembro, né? Às vezes eu acabo esquecendo, ó. Tem um furo aqui pra não condensar a umidade, né? Então vamos primeiro, ó. Cortar aqui em cima. Com a ponta do estilete, tá, pessoal? Pontinha. Fazer um corte. Na horizontal aqui, ó. De fora a fora, né? Até ele se encontrar aqui com o corte do início. Vamos lá. Aí, pessoal. Uma cera um pouco escura, tá? Bacana. Com boa quantidade de alimento. Agora vem aquele corte na vertical, tá? Vamos fazer assim, ó. Até o fundo da isca aqui, ó. Aí, pessoal. Chegando aqui, ó. A gente vai finalizar esse corte assim. É importante você utilizar só a ponta do estilete pra evitar que pegue no disco. Que machuque a rainha, tá? Pronto, pessoal. Essa entradinha aqui, ó, pessoal. Eu reaproveito ela em outras iscas, né? Quando eu for armar outra isca, eu utilizo esse cotovelo com essa entradinha, né? Com esse material aqui, tá? Essa entradinha aqui a gente remove, ó. E coloca na entrada da caixa. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui e ver como é que está. Muito bonito. O ninho tá aqui em cima, ó. Quantidade de mel, pessoal. Bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo retirar tudo aqui. Sem estourar. Olha que interessante. Então, o ninho tá aqui, ó. Observe que a abelha, ela já tira tudo bonitinho. Ela já molda, ó. Aqui, ó. Aqui tá o mel. Vou colocar ali. E aqui está o ninho, ó. Essa parte do fundo aqui, pessoal, é cera mais velha. Então, eu vou tirar, ó. Essa cera aqui não nos interessa porque ela tá um pouquinho ressecada, tá? Ó. Eu vou tentar tirar mais. Pronto, ó. Acabei aqui dentro. Coloquei aqui. Vou colocar na lateral, tá? Esse mel aqui, eu vou devolver uma boa quantidade pra elas, tá, pessoal? Só que não vai caber tudo porque ficou um quadrado alto, né? Ó. Esse aqui tem um pouquinho de pole. Vou tentar tirar e colocar pra elas, ó. Muito bonito o pole. Ó. Esse pole aberto, pessoal, não tem problema, tá? A gente vai pegar aqui um pouquinho de cera. Vamos tentar fechar ela. Vamos lá. Fazer uma proteção aqui pra... Pra não ficar exposto, ó. Pronto, ó. Agora coloca lá dentro. E tá feita aqui a nossa transferência. Eu vou terminar só de limpar tudo isso aqui, ó. Jogar aqui dentro. Isso aqui que vocês estão vendo é resina, ó. resina pura. Ela utiliza pra se entrar algum predador aqui dentro. Ela tá colando ele, né? Matando ele e... Eu esqueci o nome agora, pessoal. Mas ela passa aqui no forídeo ou mosca-soldado, tá? E deixa ele empredado, tá? Paralisado. Ó, aí, pessoal. Infelizmente, ó, o mel não cabe, ó. Tá? Se eu tivesse outro milguinho, mas ia ficar muito espaço. Então eu vou tirar esse mel daqui, tá? Eu vou fazer... remover ele dos potes. E depois eu vou ser vindo aqui pra elas, né? Coloco uma tampinha e vou alimentando ela, tá? Até ela fazer novamente esses potes. Que vai ser rápido, tá? No caso, já tá aí rapidinho. Ela reconstrói tudo de novo, beleza? Prontinho, pessoal. Manejo feito, tá? Elas estão resistindo um pouco de entrar. Normal, tá? Acabei de colocar ela aqui. Eu vou colocar uma proteção aqui em cima, né? Pra que não... Chuva em cima da caixa. E tá feito aí nosso manejo. Bacana. Manejo simples, só mostrando pra vocês aí. Tá? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele joinha e compartilha com seus amigos.